É isso aí galera, sou o PG, nós estamos aqui na queda livre, sabadão de sol, a galera todos se preparando para saltar de paraquedas, acredite, vão saltar de paraquedas mesmo, e esse aqui é o que vai arrumar, esse é o maluco que vem comigo, resolveu sair de casa na chuva, na chuva, vim enfrentar aqui, abriu tempo, maravilha, não é pé frio, é pé quente, graças a Deus, e essa aqui veio contigo? Meio, minha esposa, ah, vieram junto, olha aí que beleza, meu irmão, quem deu de presente para quem? Só isso, ah, isso aí ó, vamos ver as contas, dá, vamos saltar, é isso aí meu irmão, e realização de um sonho? Sim, sim, é isso aí, vamos realizar esse sonho, curti agora só a queda, isso aqui é um simulador, vamos lá, deite aí no simulador de peito, as duas mãos no tirante do peito, perna milhinha, perna milhinha, perna milhinha, Vai do ar, sabe, não, era uma hora, quando eu bater aqui, pronto, ele pode sair daí, meu irmão, o cara tá passado já, não tem mais jeito, e aí, gostou da posição dele? Será que ele faz aquilo lá em cima? Vai em cima que eu quero ver, bom salto pra gente, daqui a pouco, uns 50 anos lá por cima, valeu Fogo na máquina, hein meu? Vamos lá, sobe atrás desse fogo aí Dá uma olhadinha pra cá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Apoia na terra, se apoia na terra, se apoia na terra Deixa o show pra trás Transcrição e Legendas Pedro Negri I am chosen, I am free, I am living for eternity, free now forever. You picked me up, turned me around, you set my feet on solid ground, yours now forever. Ever. Vai esquerda, vai! E aí, vai tá arrecadão, galera? Galera, sensacional! Isso é demais! Quem não veio? Quem não veio, perdeu! Quem não veio, melhor! É isso aí meu irmão, e aí qual foi o momento mais louco? Acho que a queda, a queda livre, acho que é o melhor. E depois discutir a paisagem né, não tem coisa melhor. Muito bom. Obrigado por ter vindo, parabéns pela escolha. É isso aí, sai do sofá né. É, vem pra cá. Tchau.